Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios de C-Sharp. Neste exercício, pessoal, nós vamos desenvolver um algoritmo que efetue a soma de todos os números ímpares, todos os números ímpares, que são múltiplos de 3 e que se encontram no conjunto de números de 1 até 500. Então, olhando aqui, pessoal, para esse enunciado aqui do exercício, nós temos que a gente tem definido aqui o intervalo de 1 até 500, então a gente já sabe quais os valores a gente precisa percorrer. Nós temos ainda duas condições para realizar a soma, está certo? Para realizar a soma, os valores precisam ser números ímpares e também precisam ser múltiplos de 3, está certo? Então, analisando aqui esse enunciado, a gente tem essas condições aqui, está certo? Então, pessoal, são duas condições. Tem que ser ímpar e precisa também que esse valor seja múltiplo de 3, ok? Então, as duas condições precisam estar combinadas, ok? Como que a gente vai fazer isso via código? A condição principal será a verificação se esse valor é um número ímpar, né? Os valores que a gente vai percorrer do 1 até o 500, né? E quando a gente encontra um número ímpar, a gente verifica se ele é múltiplo de 3. Se ele for múltiplo de 3, aí então ele será utilizado para a realização da soma, está certo? Como que a gente verifica se um número é ímpar? A gente analisa a divisibilidade dele por 2, ok? Se caso o resto da divisão por 2 for 0, o número é par. Se for diferente de 0, o número é ímpar, né? Então, e também como que a gente verifica se um número é múltiplo de 3? A gente também analisa a divisibilidade desse número, só que agora pelo valor 3, ok? Quando o resto da divisão de um número qualquer por 3 resultar em 0, significa que esse número é divisível por 3, beleza? Então, só olhando aqui, pessoal, o código que a gente vai utilizar. Então, são dois ifs aqui, um if dentro de outro. O primeiro if verifica se o número do resto da divisão por 2 for diferente de 0. Aqui a gente poderia fazer de outra forma também esse teste, né? Verificar se o resto da divisão por 2 for igual a 1, né? Para verificar se ele é ímpar, também funcionaria. Mas eu posso fazer desta forma aqui, está certo? Escolho uma dessas formas, as duas funcionam. Bom, e aí como que eu verifico se um número é múltiplo de 3? Como eu já falei antes, só que estou mostrando o código, eu testo a divisibilidade desse número por 3. Se o resto da divisão for igual a 0, então eu tenho que esse valor, né? Esse valor qualquer que será analisado é múltiplo de 3. Bom, quais os valores que eu vou testar? Bom, isso já está descrito, né, pessoal, lá no enunciado do exercício, né? Os valores de 1 até 500, né? Incluídos os valores 1 e também o valor 500, tá certo? Incluído o valor 1 e também o valor 500. Bom, então pessoal, explicado, né, o exercício e qual a lógica de resolução, agora vamos aplicar essa lógica lá dentro do C Sharp, né? Lá no Visual Studio. Bom, então abri aqui, pessoal, o Visual Studio. Vamos criar um novo projeto, File, New, Project. Nós vamos criar um projeto do tipo Console Application. E agora eu vou colocar o nome de Exercício 02, seguindo uma sequência, ok? Exercício 02. Aqui, pessoal, o .NET Framework, a gente vai permanecer com a versão 4.5. E aí nós vamos clicar em OK para criar o nosso projeto. Após o projeto criado, pessoal, vamos começar aqui a escrever o nosso código. Bom, o que é que nós precisamos fazer, pessoal? Como está descrito no enunciado do exercício, né, nós precisamos fazer a soma, né, dos valores, certo? Então nós precisaremos criar uma variável do tipo inteira chamada soma, ok? Como essa soma vai servir como um acumulador, nós precisamos inicializar o valor dessa variável. Então a gente inicializa ela com o valor zero. Bom, quais são as outras partes, né, do enunciado que eu preciso levar em consideração? Eu preciso levar em consideração, então, os meus limites, né, de onde até onde eu vou analisar. No caso, está descrito que eu vou analisar do 1 até o 500, tá certo? Então, da forma que está descrita lá, pessoal, eu já consigo entender que eu vou precisar utilizar uma variável de repetição para percorrer do 1 até o 500, tá certo? Então, vamos utilizar uma variável de... vamos utilizar uma estrutura de repetição, tá certo? Então, aqui, pessoal, eu vou utilizar o for, ok? A gente poderia utilizar qualquer uma das outras estruturas, mas é mais tranquilo para essa situação aqui utilizar o for, porque dentro da estrutura do for a gente já tem muito bem definido, né, a inicialização, a gente tem também o teste condicional e a gente tem um incremento. Eu vou passar de 1 em 1 dentro dos valores de 1 até 500, né? Então, a gente tem a inicialização, que a minha variável de controle vai valer 1, né, no início, no seu valor inicial. Depois, o meu teste condicional, que eu vou descrever o meu critério de parada, né, enquanto a minha variável de controle for menor ou igual a 500. E aí, enquanto isso, eu vou incrementando em uma... de 1 em 1 unidade cada vez que eu preciso executar aí o meu bloco de código do for, ok? Então, aqui eu já vou declarar a minha... a minha... aqui eu já vou declarar a minha variável de controle, tá certo? Então, essa minha variável, eu vou chamar ela de valor, ok? E aí, eu vou dar, né, o valor a essa variável como sendo 1. Na verdade, eu vou trocar aqui, pessoal, eu vou trocar para número, ok? Porque senão eu fico falando valor, valor, né? Então, é melhor eu colocar aqui o nome dessa variável de controle como sendo número, ok? Ponto e vírgula, agora eu faço o meu teste condicional. Ponto e vírgula, agora eu tenho o meu incremento, né? Que é o meu passo de quanto em quanto eu vou variar o valor da minha variável de controle. Bom, eu vou variar de 1 em 1. Então, por isso eu utilizo aqui o operador de incremento, tá certo? Bom, aqui eu já tenho o meu percurso todo desenhado, né? Eu vou partir do 1 e vou até o 500. Bom, agora a gente passa para os testes, né? Como a gente viu lá no slide, a gente tem dois testes para realizar. Um primeiro teste, a gente verifica se um número é ímpar, né? Para fazer a verificação do número ímpar, é bem simples. A gente utiliza a estrutura de seleção if. E aqui a gente verifica a nossa variável de controle. No caso, é número. A gente verifica, pessoal, se o resto da divisão dela por 2, né? Se ela for diferente de zero. Como eu falei para vocês antes, eu também poderia verificar se ela for igual a 1. Também verificaria se um número é ímpar, tá certo? Mas eu vou preferir utilizar dessa forma, verificando a diferença, tá certo? Se for, então, número, módulo, né? O resto da divisão por 2 for diferente de zero. Então, significa que esse valor é ímpar, ok? E aí, dentro desse bloco do if, eu terei outro teste condicional. Eu verificarei se o número é múltiplo de 3, ok? E aí, se ele for divisível por 2, aliás, se ele não for divisível por 2, né? Se ele for um número ímpar, e se ele também for múltiplo de 3, então, posso realizar a soma. Aí, você pode perguntar, bom, eu preciso de dois ifs? Eu poderia também colocar aqui, pessoal, o e-comercial aqui dentro, tá, né? E fazer um outro teste condicional aqui dentro desse mesmo if? Bom, eu poderia, tá? Só que eu acho, pessoal, mais prático a gente ter dois testes nessa situação, porque, se não, ele ficaria verificando também para os números pares, né? Ele verificaria os dois lados. E eu acho mais prático ele verificar se o número é múltiplo de 3 somente quando ele entende, né? Quando o algoritmo entende que o número é ímpar, ok? Por isso que eu acho mais interessante você fazer aqui um outro if interno só para verificar a divisibilidade de um número por 3, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai verificar se o número resto da divisão por 3 for igual a 0, ok? Então, aqui, pessoal, eu tenho já o meu algoritmo desenhado, né? Eu verifico a divisibilidade do número por 2, né? Se caso for diferente de 0, eu tenho que o número é ímpar, né? Então, até eu vou colocar um comentário aqui. Aqui eu verifico se é ímpar, ok? E aqui nesse outro if eu verifico se é divisível por 3, tá certo? E aí, depois disso, só me resta fazer a soma, né? Bom, e aí, como que eu faço, pessoal? Eu preciso utilizar o valor que eu tenho guardado dentro da soma, né? Porque depois, quando eu encontrar um outro número que seja ímpar e também divisível por 3, ele some a esse acumulador que já existe. Então, por isso, eu faço da seguinte forma, pessoal. Soma recebe o valor que já está em soma mais o valor da minha variável de controle número, ok? Poderia fazer de outra forma? Poderia. Existe outra forma de fazer. A gente poderia fazer da seguinte forma. Soma mais igual número, ok? Esta é uma forma abreviada. As duas são equivalentes. Esta segunda aqui é uma forma abreviada. Porque ela está me dizendo que dentro da minha variável soma, eu adiciono o valor que já está nela mais o que está aqui à direita, né? No caso, a minha variável de controle e minha variável número, beleza? Aí, você pode escolher qualquer uma delas, né? As duas formas são equivalentes. Eu vou escolher esta primeira forma que eu já escrevi aqui porque eu acho que ela é mais didática, né? Ela é mais fácil de você entender, né? Quando você está aprendendo, beleza? Bom, então agora, só nos resta, né, pessoal? Mostrar o resultado na tela. A gente vai mostrar, olha só, aqui, depois do fecha-chaves do for, ok? Então, a gente vai mostrar, pessoal, com a classe console.WriteLine, ok? .WriteLine e aqui a gente mostra uma mensagem, né? Aqui a gente pode concatenar ou a gente pode também escrever utilizando o string.Format, beleza? Então, aqui, vamos lá. O resultado da soma é E aí, aqui a gente vai botar o valor, tá certo? E aí, vírgula E é a soma que eu quero mostrar, tá certo? Bom, e aí a gente só vai fazer mais um console.readkey somente para ficar aguardando, né? Pressionar alguma tecla do teclado para finalizar Mas vamos mostrar até aquela mensagem, né, pessoal? O pressione alguma tecla, né, para finalizar Aqui eu vou colocar... Vamos lá... Vou colocar mais um barra N aqui só para ficar com uma linha de espaço, né? Uma linha em branco E aqui eu vou mostrar mais uma mensagem Console.write E aqui solicitando, né, o pressione alguma tecla, ok? Só para finalizar mesmo, tá certo? Bom, vamos olhar de novo aqui o que nós temos, pessoal É um algoritmo bem simples Como a gente tem somente uma linha do bloco desse if aqui de dentro A gente poderia tirar as chaves, ok? E aí, pessoal, também olhando para o if de cima Ele também tem uma linha dentro, né? Porque, olha só, dentro do if eu tenho esse outro if, né? Eu não conto isso aqui como duas linhas Eu tenho essa linha E essa linha aqui faz parte desse if aqui, tá certo? Então, eu poderia também tirar essas chaves aqui Quando eu tiro também, pessoal Se eu olhar para o for Eu vejo que eu tenho essa linha do if E o restante está dentro dele, né? Então, eu poderia também tirar aqui as chaves, pessoal Do for, tá certo? Apaguei, apaguei demais Poderia tirar aqui, então, as chaves do for E aí, você olha O código está todo estruturado aqui Você consegue ver certinho, né? Através da identação que Essa parte está dentro desse if Que está dentro desse if Que está dentro desse for Tá certo? Mas, se você prefere, né? Como as chaves Porque se você acha mais visível, né? Não tem nenhum problema Pode deixar as chaves aí Que vai funcionar da mesma forma Ok? Então, só vamos dar um start aqui, pessoal Para a gente ver se vai calcular O resultado da soma, né, pessoal Dos valores, né? Quando são valores ímpares E também múltiplos de 3 Beleza? Então, só vamos aguardar o resultado Sendo exibido na tela Bom, vejam só O resultado da soma é 20.667 Pressione alguma tecla E aí, eu pressiono E ele finaliza Ok? Bom Vamos olhar aqui, pessoal Para a estrutura do nosso código Mais uma vez Bom, a gente precisa inicializar A variável soma, né? Como eu falei para vocês Ela é uma variável Que vai ficar aguardando O seu valor Então, ela é uma variável Que funciona como um acumulador Então, a gente inicializa ela Como é uma soma, né, pessoal Eu inicializo com 0 Ok? Bom E aí, pessoal Eu preciso percorrer Todo aquele meu intervalo Indo do 1 até o 500 Como está lá no enunciado Só lembrando o enunciado para você A gente precisava desenvolver um algoritmo Que efetuasse a soma De todos os números ímpares Que são múltiplos de 3 E que se encontram, né Dentro do intervalo De 1 até 500 Tá certo? Então, a gente está Percorrendo o intervalo Utilizando aqui A estrutura de repetição For Tá certo? E dentro do bloco do for Nós fazemos inicialmente Um teste Para verificar se o número É ímpar Ok? Como a gente verifica? Analisando, né A divisibilidade do número por 2 Se for diferente de 0, né Se o caso o número O resto da divisão por 2 For diferente de 0 Significa que ele é ímpar E aí, pessoal Se ele for ímpar Eu verifico a divisibilidade dele por 3 Se caso, né O número for divisível por 3 O resto da divisão For igual a 0 Então, eu vou fazendo a soma, né Eu pego a soma Recebe o valor que eu já tenho Dentro da minha variável soma Mais o meu número Que é a minha variável de controle Tá certo? Bom Como eu já falei para vocês antes Eu poderia, né Ter o meu teste condicional aqui Aí a gente colocaria, né Um e-comercial Porque Aí até vou tirar aqui Só para mostrar, né Só para ficar o exemplo completo Então, olha só Aqui ele estaria verificando Se é ímpar E também Se é divisível por 3 Só que Eu acho que Dessa forma Ele vai ficar testando Os dois lados A cada número Só que eu acho que Essa Essa segunda parte Aqui ele só precisa testar Né, pessoal Quando ele realmente Encontra um número Que seja ímpar Ok? Então, por isso Eu prefiro Fazer daquele outro Daquele outro formato Separando com Dois ifs Tá certo? Dessa forma, pessoal Como a gente está utilizando Aqui o operador End Significa que Para ser verdadeira Essa condição Para executar o bloco Precisa ser verdadeiro Tanto Essa primeira parte Quanto a segunda parte Né Tanto que está A esquerda Quanto o que está A direita Precisa ser verdadeiros Para executar O meu bloco Se isso aqui For falso Ou se isso aqui For falso Já não executa o bloco Funcionaria Da mesma forma Então vamos clicar Aqui no start Só para Mostrar para vocês Que o resultado Vai ser o mesmo Vejam só 20.667 O mesmo resultado Só que Eu acho Mais Prático Né O algoritmo Ficar Dividido Tá pessoal? Dessa forma Aqui Tá certo? E porque aí Ele só vai verificar A divisibilidade Do número Por 3 Quando Ele Verifica Que o número É um número Ímpar Tá certo? Bom pessoal Então vamos Finalizando essa aula Você já sabe O objetivo Dessa série É resolver exercícios Mesmo que seja Um exercício simples Mas Eu quero fazer De uma forma Bem didática Mostrando um passo a passo Falando sobre A lógica de resolução Que Eu apliquei Para desenvolver O algoritmo Como vocês viram Aqui né pessoal A gente viu Aqui na Na apresentação Eu explicando Para vocês Todo o passo a passo Falando sobre A lógica Que eu Iria utilizar Para escrever O meu código Tá certo? Então pessoal Vamos seguindo Essa série Eu agradeço A atenção De todos vocês E Seguiremos Na próxima aula